Bora Brasil! O Tintia Rito e o Galhado E o Shoa Tchau, Shoa Tchau, Shoa Tchau, Tchau, Tchau Os chicanos estão chorando Porque essa copa eu vou ganhar Bora Brasil! Bora Brasil! Sempre se fala muito nessa questão Gabriel Jesus ou Roberto Firmino E o Tite já colocou vocês em campo em treinos Lado a lado e também isso acontece durante as partidas Como você se sente mais à vontade, Firmino? Jogando, é Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as patas Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as partas Muito bem, Chaves Muito bem Muito bem Estou indo embora A mala já está lá fora O rabo está com o rabo está nervoso Está com o cara de rabo está nervoso, tá? Fica a terceira não Fica a terceira não Está crescendo o bigode aqui do lado esquerdo, sabia? Está com o cara de rabo está com o cara de rabo está nervoso, tá? Fica a terceira não Ai, tu quer que esse método, né? Tu quer que esse método, pai